Você já se viu preso em um labirinto de dependência emocional, onde sua felicidade parece estar refém das ações e aprovações alheias? É uma jornada desafiadora, obscurecida pela incessante busca por validação externa e pela sensação de vazio que nos invade quando permitimos que nossas emoções sejam ditadas por fatores externos. Mas há uma faísca de esperança brilhando, uma trilha ancestral de sabedoria que nos convida a transcender essa prisão emocional e a descobrir uma paz interior duradoura. Este vídeo mergulhará nas profundezas dos ensinamentos budistas, explorando como eles podem nos guiar na jornada rumo à libertação emocional. Lição 1 Responsabilidade pela própria felicidade Compreender que a felicidade é uma jornada individual é o primeiro passo para se libertar da teia da dependência emocional. No budismo, é ensinado que entregar o controle de nossas emoções a outros nos torna vulneráveis ao sofrimento. Portanto, é essencial cultivar uma conexão profunda consigo mesmo, reconhecendo que a verdadeira fonte da felicidade reside dentro de nós mesmos. Ao invés de buscar incessantemente validação e conforto nos outros, devemos nos tornar nossos próprios aliados emocionais. Isso significa aprender a reconhecer, aceitar e acolher nossas próprias emoções, independentemente das circunstâncias externas. Assumir essa responsabilidade não só nos torna mais resilientes diante das adversidades, mas também nos capacita a viver de maneira mais autêntica e plena. Internalizar essa compreensão nos dá a capacidade de navegar pelas tormentas da vida com maior equanimidade e serenidade. A verdadeira liberdade emocional não está em evitar as dificuldades, mas sim em cultivar a habilidade de permanecer centrado e em paz, independentemente das circunstâncias externas. Assumir o controle de nossa própria felicidade é um ato de autolibertação, que nos permite viver de acordo com nossos valores mais profundos, em harmonia com o fluir da existência. Lição 2 – Autoconhecimento e Autocuidado No caminho da libertação emocional, o autoconhecimento e o autocuidado emergem como pilares essenciais. A sabedoria milenar do budismo nos conduz a uma jornada interior, explorando os recônditos da consciência através da meditação, mindfulness e reflexão. É nesse santuário de quietude interior que descobrimos o terreno fértil para cultivar a autocompreensão e a autoaceitação. Ao nos tornarmos mais conscientes de nossos padrões mentais e emocionais, desvendamos as raízes de nossa dependência emocional. Com essa clareza de visão, transcendemos as armadilhas da mente condicionada, encontrando uma liberdade interior que não oscila com as marés do mundo exterior. Para além do autoconhecimento, o autocuidado se ergue como uma expressão tangível de amor próprio e respeito por nossa própria jornada. Cuidar de si mesmo, seja nutrindo o corpo com exercícios e alimentação saudável, ou alimentando a alma com hobbies e momentos de lazer, é um ato de autocompaixão que fortalece nossa relação conosco e com o universo ao nosso redor. Priorizando o autocuidado, não apenas cultivamos uma maior harmonia interior, mas também nos tornamos faróis de amor e apoio genuínos para os que nos cercam. Lição 3. Tomada de decisões conscientes A terceira lição nos convoca à tomada de decisões conscientes como um passo crucial rumo à libertação emocional. Uma vez que tenhamos reconhecido e compreendido nossas dependências emocionais, o próximo passo é fazer uma escolha consciente de mudança. Isso implica em um profundo processo de auto-indagação, onde sondamos as raízes de nossas dependências e estabelecemos intenções claras para superá-las. Ao refletirmos sobre as causas profundas de nossa dependência emocional, confrontamos a verdadeira natureza de nossos anseios e inseguranças. Esse mergulho nas profundezas de nossa alma é vital para rompermos com padrões de comportamento que nos aprisionam e nos impedem de alcançar nosso potencial pleno. Com intenções firmes delineadas, é hora de agir. Tomar medidas concretas para superar nossas dependências emocionais exige compromisso e determinação. Isso pode envolver a prática regular de mindfulness, o cultivo de relacionamentos saudáveis baseados na autonomia emocional e a busca de ajuda profissional quando necessário. Cada passo em direção à autotransformação nos aproxima do alinhamento com nosso crescimento pessoal e espiritual, liberando-nos para viver uma vida mais autêntica e significativa. Lição 4. Cultivo do amor próprio e da compaixão. Na quarta e derradeira lição, mergulhamos no profundo oceano do amor próprio e da compaixão, onde reside a chave para desatar os laços da dependência emocional. Cultivar o amor por nós mesmos é um ato revolucionário de autolibertação, onde plantamos sementes de aceitação incondicional em solo fértil de nossa própria alma. Ao praticarmos afirmações positivas e nos tratarmos com a mesma gentileza que dispensamos a outros, nutrimos as raízes de nossa autoestima, permitindo que floresçam em todo o seu esplendor. Entendemos que somos humanos, falíveis e em constante evolução, e que nossos erros não nos definem, mas nos fortalecem. Desenvolvendo um relacionamento compassivo conosco mesmos, transcendemos a necessidade de validação externa. Reconhecemos nossa própria valia independentemente das opiniões alheias e encontramos a liberdade de sermos quem somos, sem máscaras nem disfarces. Nesse espaço de amor e compaixão, descobrimos uma independência emocional que não é frágil nem efêmera, mas profunda e duradoura. Somos livres para amar e sermos amados, sem medo de perder nossa própria essência. Assim, encerramos esta jornada de autodescoberta com o coração leve e a mente clara, prontos para navegar as águas da vida com serenidade e confiança. Lição 5 Estabelecimento e Realização de Metas Pessoais Na quinta e última lição, direcionamos nosso olhar para o estabelecimento e realização de metas pessoais, um passo fundamental na jornada rumo à independência emocional. Definir metas pessoais não apenas nos proporciona um senso de propósito e direção na vida, mas também nos coloca no assento do motorista de nossa própria jornada. É imperativo que essas metas sejam escolhidas com sabedoria, alinhadas com nossos valores mais profundos e aspirações genuínas, e não moldadas pela busca incessante de validação externa. Ao reconhecermos e abraçarmos nossos verdadeiros desejos e objetivos, construímos um alicerce sólido para nossa jornada de autodescoberta e autorealização. Para tornar nossas metas alcançáveis, é essencial que as quebremos em etapas menores e tangíveis. Ao dividir nossos objetivos em partes gerenciáveis, tornamos-los menos assustadores e mais acessíveis, aumentando nossa confiança e motivação para seguir em frente. Cada pequeno passo dado na direção de nossas metas é uma vitória a ser celebrada, um testemunho de nossa resiliência e determinação. Celebrando cada conquista ao longo do caminho, nutrimos uma sensação de realização pessoal que transcende qualquer validação externa. Nos tornamos os arquitetos de nossa própria felicidade, guiados pela bússola interior de nossos sonhos e aspirações. Assim, ao estabelecermos e alcançarmos nossas metas pessoais, trilhamos um caminho de autenticidade e empoderamento, rumo a uma vida de plenitude e significado. À medida que concluímos esta jornada de exploração dos ensinamentos budistas sobre a libertação da dependência emocional, é importante lembrar que a jornada rumo à autossuficiência emocional é contínua e repleta de desafios. No entanto, ao incorporarmos os princípios de autoconhecimento, amor próprio e estabelecimento de metas pessoais em nossa vida diária, podemos encontrar uma paz interior duradoura. Que este vídeo tenha sido um ponto de partida para a sua própria jornada de autodescoberta e crescimento, guiada pela luz da sabedoria budista. Que possamos todos continuar cultivando a serenidade e a plenitude em nossas vidas, independentemente das circunstâncias externas. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Que possamos continuar a explorar juntos os caminhos da autenticidade e do bem-estar emocional. Que cada passo que damos nos aproxime mais da verdadeira liberdade emocional e da realização pessoal. Até logo e que a paz esteja sempre conosco. Legenda Adriana Zanotto